Bom, sejam muito bem-vindos à segunda parte do 17º Twist do Festival Tour na cidade de Lisboa. Olá pessoal, está tudo sentadinho? Vá, 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 vamos lá, vamos lá. Foi tudo comprar merchandising twist, não foi? Bom, o Twist acaba por ser um ponto de encontro de pessoas que se conheçam direta ou indiretamente através da Twist. Independentemente do que aconteça, uma vez por ano, encontramos-nos aqui nesta sala para nos reunirmos. Convidamos os nossos amigos e para nós tem sido uma honra imensa receber todas as turnas convidadas, bem como todos os presentes neste Coliseu, nesta festa que é da Twist, mas que é uma festa de todos. Muito obrigado. Bom, ao longo das nossas viagens, este ano, por exemplo, fomos à Alemanha, onde tivemos a oportunidade de conhecer vários grupos das Filipinas, da China, também da Alemanha, inclusivamente também da Letónia. E é fantástico ver que existem pessoas capazes de percorrer 4 mil quilómetros para estar hoje aqui no Twist. Obrigado, Ela. Obrigada, Ela, por estar aqui no Twist. Obrigada, Ela. Obrigada. É obra. 4 mil quilómetros. Mais ainda, quando o Coliseu, ao longo dos anos, tem tornado a casa da Twist. E, enquanto membro da TUNA, enquanto aluno do IST, é com enorme orgulho que digo aos convidados que estão aqui, esta é a nossa casa e sem vocês, todos vós, isto não faria sentido nem piada nenhuma. Portanto, muito obrigado por estarem hoje aqui e por animarem o Coliseu. Muito obrigado. Bom, sem mais demora... Sem mais... Ui, 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 ui... Bem... Sem mais demoras... É uma grande honra... É com enorme honra que a Twist apresenta assim a TUP, a Tuna Universitária do Porto! Obrigada, Ela. Obrigada, Ela. Lisboa! A Tuna Universitária do Porto! 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 Lisboa adormeceu, já se acenderam, mil velas nos altares das colinas, guitarras pouco a pouco imudeceram, Cerraram-se as janelas pequeninas. Lisboa dorme um sono repousado, nos braços voluptosos do seu tejo, cobriu-se a colcha azul e o seu estrelado e a brisa vai. Lisboa! A medo dá-lhe um beijo, Lisboa! Andou de lado e lado, foi ver uma toirada, depois vai-lou-me, Lisboa! Ouviu cantar o fado, No dia à madrugada, quando ela adormeceu, Adormeceu! Lisboa! Andou de lado e lado, foi ver uma toirada, depois vai-lou-me, Lisboa! ouviu cantar o fado, ouviu cantar o fado, ouvi à madrugada, quando ela adormeceu. Boa noite, Lisboa! É com enorme regozijo, que a Tuna Universitária do Porto, que regressa à tão bela capital, Aquela com suas casas de várias cores, Aquela com o nome escrito no cais, onde sim é o seu rosto com sol e peixe, Aquela que dali para o bairro alto, ouviu cantar o fado, Aquela que ouviu cantar o fado, claro, sonhou-me, Lisboa! Andou de lado e lado, Foi ver uma toirada, depois vai-lou-me, Lisboa! ouviu cantar o fado, ouvi à madrugada, quando ela adormeceu. Ouvi à madrugada, Quando ela adormeceu. Muito obrigado! Saudades desses gritos e desses aplausos, Lisboetas. É com enorme prazer que aqui estemos presentes e começamos a nossa atuação, como é óbvio, com um fado muito conhecido, principalmente desta cidade lindíssima, Lisboa à noite. Iremos agora então prosseguir com um tema que também fez história a partir desta cidade. Em 1965, Simón de Oliveira, penso bem conhecido a todos nós, roubava com mérito o brilho do próximo tema. Nada contra isso. Contudo, a Tuna Universitária do Porto decidiu guardá-lo para si. Um tema belíssimo, lindo. E decidiu, desde há algum tempo, dedicá-lo às donzelas onde quer que estivesse. Como é óbvio, Lisboa não é exceção. E por isso mesmo, hoje, quando chegamos, temos caras com três caras lindas para essa expressão, Filipe, a Inês e a Vera, penso que não me enganei nos nomes, que muito simpáticas nos receberam e nos indicaram todos os recantos de Lisboa para que pudéssemos divertir, comer e usufruir de tudo o que esta cidade tem para oferecer, principalmente a quem é da grande rival, a cidade do Porto. assim fizemos a adaptação desta música, porque eu, tal como nós neste palco e tal como vós, nasci, sonhei, cresci e amei. Mãe, 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 Mãe! Foi Deus que dar-me quis O doce que encontrei Na vida que ele fez feliz Nasci, sonhei, cresci e amei. Nasci, fui criança e sonhei E a sombra de amor Foi cresci e me criai Sonhei, 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 Em que era um rei Que fez lugar Seu ideal Cresci e me criai Cresci e me criai Em que era um rei Para te encontrar Na mar E o anjozinho E agora Äszą, o nuvi Tchau, o anjozinho Tchau, o anjozinho E agora Amém. Amém. E agora sei qual a razão por que nasci. Amém. 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 Timor! Dever que não foi cumprido, por isso dói. Depois vieram as notícias desgarradas, raras e confusas. Violência, morte, crueldade. E ano após ano ia crescendo sempre a atrocidade. E dia a dia, espanto, prodígio, assombro, cresceu a valentia do povo e da guerrilha. Evanescente nas brumas da montanha. Música Lavam-se os olhos, nega-se o beijo. No labirinto escolhe-se o mar. No cais deserto fica o desejo. Da terra quente por conquistar. Música Ves os corpos no chão pintou. Nunca serás o nosso perdão. Música 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 Música